E aí pessoal, beleza? Leandro, boa noite. Contador, como regularizar um CNPJ suspenso? Se você se encontra com o seu CNPJ suspenso, se ele está lá na opção de situação cadastral, além de não estar ativo, está como suspenso ou inapto, esse vídeo é pra você. Acompanhe. CNPJ suspenso significa que a sua contabilidade, a sua empresa, deixou de entregar alguma declaração acessória. No Brasil nós temos muitas declarações acessórias. SPED, Contab, SPED Fiscal, PFD, Contribuições, DCTF, um monte de declarações acessórias que a sua empresa, que você talvez nem saiba, precisa entregar. E a Receita Federal, ela exige que a empresa entregue mensalmente algumas obrigações, anualmente outras, e quando deixa de entregar ou entrega por erro, por alguma coisa nesse sentido, você pode ter então a sua inscrição estadual, o seu CNPJ suspenso. Por isso eu quero trazer aqui uma dica de ouro pra você. Se você tem um certificado digital, você deve pegar esse certificado digital, entrar no site da Receita Federal, lá fazer uma consulta. por que que está suspenso. Se você não tem certificado digital, se o seu CNPJ é muito antigo, e por um motivo ou outro, você queira regularizar esse CNPJ, você precisa contratar uma contabilidade que saiba fazer este trabalho, como por exemplo a São Lucas Contabilidade. Inclusive aqui embaixo eu vou deixar o link pra você chamar o meu time pra te ajudar a regularizar esse CNPJ suspenso, caso assim esteja. Estando suspenso, você não consegue abrir conta bancária, você não consegue pegar empréstimo, você não consegue fazer absolutamente nada, emitir notas fiscais, nada. Não consegue regularizar a sua vida financeira, a vida da sua empresa, por consequência sua. Então eu recomendo fortemente que você tome cuidado com esse tipo de declarações acessórias, cobre a sua contabilidade, fique atento a isso, porque senão você pode ter problemas. Gostou desse vídeo? Curte, comente, compartilhe aqui embaixo. Já aproveita e se inscreve no meu canal. Insiste aí, se inscreve no meu canal. Assistiu, se inscreveu. Assistiu, se inscreveu. Um abraço a todos. O seu é o meu limite. Assistiu, se inscreveu. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri